O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, A Mestre é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da Mestre, que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus doze discípulos, Dê-los poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificar os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com a liturgia da palavra deste sábado, nós podemos tocar num aspecto do advento que poucas vezes nós pensamos ou meditamos, que é o aspecto missionário do advento. Porque aguardar a vinda do Senhor não é uma atitude individualista, somente pessoal, se eu espero o meu Senhor. Não. Nós aguardamos o nosso Senhor. E nós vivemos essa expectativa numa experiência comunitária, ajudando-nos uns aos outros a nos preparar bem para esse encontro definitivo com o Senhor. Então, o advento também é o tempo para que eu me preocupe com a salvação do outro. Eu me preocupe com que o outro também faça a sua experiência de encontro pessoal com Jesus. Interessante que esse espírito missionário do advento está no começo do Evangelho, porque Jesus percorria todas as cidades povoados, ensinando nas sinagogas. O homem precisa caminhar. Jesus nos dá esse exemplo. O homem precisa da mobilidade, porque a imobilidade é totalmente contrária àquilo que constitui a nossa humanidade. Coisas do tipo fixação, cadeira cativa, fechamento em si mesmo não combina com o espírito do advento. Nós precisamos caminhar. Interessante que esse espírito missionário, ele está bem forte no versículo 38 do Evangelho, porque diz, pedir ao dono da messe que envie trabalhadores. A tradução no português ficou muito, muito soft, ficou muito fraca, porque a tradução original do grego é que jogue para fora. A expressão aqui, pedir que envie, é jogar para fora, é tirar do cômodo, é tirar do ninho os operários, que somos nós, para a missão, porque nós somos muito lentos, nós somos muito acomodados, nós somos muito presos nas nossas seguranças. Então, o que a palavra está dizendo, você se recorda das catapultas da Idade Média? É mais ou menos um pouco aquela imagem, né? Que o Senhor jogue para fora, tire-nos do nosso cômodo, da nossa vida cômoda, para a missão, para levar a sua boa nova aos corações. Esse é o Espírito do Advento, que tire-nos, de fato, dessas realidades que nos prendem, que nos fecham em nós mesmos. E a partir daí, nós entendemos qual é o sentimento que deve acompanhar essa missão. Porque quando Jesus vê a multidão, ele se compadece dela. Jesus sente compaixão. A palavra compaixão, significa sofrer com o outro. Ela vem da palavra grega também, simpateia, daí vem a pessoa simpática, né? Simpática é aquela pessoa que tem comunhão com o outro na dor. Pessoa simpática não é a que sorri apenas. A comunhão que deve haver entre os corações, o Espírito que deve animar a nossa missão, é sofrer também com a dor do outro. É se colocar no lugar do outro. Nós não fazemos missão para fazer proselitismo. Sabe o que é proselitismo? Esse daqui faz parte do meu grupo, né? Eu evangelizo, eu falo de Deus para ele, para que ele venha para o meu grupo. Não, isso é interesse. Jesus, ele anuncia o reino e é a palavra do reino. Porque Jesus ensinava na sinagoga. E na sinagoga, se ensinava a palavra de Deus. Então, o conteúdo da nossa missão, não é o que eu penso, o que eu acho, a minha opinião, mas é a palavra da vida. É a palavra que transforma, é a palavra que toca os corações, que muda a vida das pessoas, que faz as pessoas realmente tomarem consciência da sua vocação de filho de Deus. Essa é a palavra da vida. Mas, o meu sentimento quando vou na direção do outro, é para que ele se experimente como filho de Deus. Para que ele saiba que eu sou irmão dele. Para que ele saiba que ele tem uma comunidade de fé. Que ele tem onde ficar. Que ele tem onde viver. Que ele pode estar entre os discípulos de Jesus. Mas não para fazer proselitismo. Então, o princípio fundamental da nossa missão nesse tempo do advento, é amar o outro incondicionalmente da mesma forma como Deus o ama. É uma tarefa árdua para todos nós. Porque nós estamos como as ovelhas que falou do Evangelho. Abatidas, cansadas. Essas ovelhas que muitas vezes estão sem pastor. Mas, o pastor supremo, nosso Senhor, está aqui pela sua palavra e daqui a pouco pelo seu corpo e pelo seu sangue entregues a nós sobre este altar. Ele está aqui para curar as tuas feridas. Ele está aqui para enfaixar as tuas feridas. Ele está aqui para tomar nos seus braços e sobre si o seu cansaço. Eu tenho certeza que nesse ano você viveu muitas experiências duras, difíceis, realidades em que você teve que enfrentar dentro da sua casa, por conta da situação mundial que nós enfrentamos. Então, é aqui o nosso lugar, é aqui o nosso refúgio. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Então, nessa Eucaristia, vamos nos deixar amar por Jesus para que experimentando profundamente esse amor, nós não tenhamos outra vontade a não ser de compartilhar esse amor com os nossos irmãos, de levar também aos nossos irmãos esta experiência que nós fazemos aqui. Incline por um instante a sua cabeça. A palavra de Deus diz que a messe é grande. Messe quer dizer o fruto maduro. Nós precisamos chegar nesse estado de plenitude. Deus nos quer numa plenitude de vida. Deus quer que nós experimentemos plenitude de vida. Mergulhe o teu coração agora então no coração do Cristo, o bom pastor. deixa ele enfaixar as feridas do teu coração, deixa ele colocar bálsamo dentro de você, deixa o Senhor reforçar os teus joelhos cansados, deixa o Senhor cuidar de você, deixa ele ser Deus na tua vida, Deus amoroso, misericordioso, que sabe ter compaixão das fraquezas dos seus filhos. mergulhe profundamente o teu coração nessa experiência agora e deixe-se amar por Deus. Essa palavra da vida chegou aos nossos ouvidos. Nós escutamos a palavra de Deus. Nós experimentamos o amor de Deus. Esta é a verdade que ilumina a nossa vida. Renovemos nesta hora esta experiência de amor com o Senhor, porque ele está vivo, está no meio de nós. Dê a sua resposta agora no seu coração. Responda a esta palavra que pede também de você uma abertura, a sair do fechamento, da vontade de desistir da vida, do desânimo, da tristeza, do abatimento. Deixa o Senhor agora, bom pastor, retirar você desta escuridão, das trevas, para te trazer para o reino da luz, onde nós tenhamos vida e vida em abundância. Nós te bendizemos, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor faz isso conosco. O Senhor nos faz passar para uma vida nova, o Senhor nos dá esse dom e nos dá a graça também de ser isso na vida dos nossos irmãos, ser a esperança, a alegria, o conforto para que todos os nossos irmãos experimentem a graça do teu amor. Bendito seja o teu santo nome para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém.